O portal AgroLink está acompanhando a 41ª Expo Inter e estamos aqui na casa da Pio falando com o presidente. Senhor presidente, quais são as principais reivindicações do setor? Eu acho que a principal reivindicação do setor do agronegócio e do setor lático, primeiramente seria desburocratizar todo esse processo da questão de licenciamento, da questão de ampliação de fábrica, de projeto, junto ao Ministério da Agricultura e junto principalmente à Secretaria da Agricultura. Nós precisamos hoje da velocidade, nós precisamos agilizar. Isso não é uma crítica a essas instituições, mas é uma constatação. Hoje o mercado, ele é muito ágil, muito dinâmico e nós precisamos que, de fato, o setor agronegócio seja dinâmico. E a iniciativa privada consegue ter esse dinamismo e o Estado, infelizmente, não. Então, precisamos repassar parte dessas tarefas exatamente para a iniciativa privada, onde ela tem capacidade, agilidade. E o Estado deve ficar, sim, na parte de auditar esse serviço. Então, isso vai ajudar muito, vai dar uma velocidade muito grande na execução de projeto, na questão de inovação, a questão de registro de produto, a questão de marcas de produto. E eu acho que isso, todo mundo segue ainda. Quanto à questão do soro, quais são as novidades, essas aquisições? Eu acho que com a regulamentação do soro a nível de Estado, vai levar as empresas a ter tranquilidade para investimento. Então, as empresas, tendo um amparo de legislação e dar um amparo jurídico, elas se sentem com confiança para investimento. Então, eu acredito que nós temos hoje 1,4 milhão de litros de soro sendo descartado. Esse soro vai para um processamento, onde que a gente vai secar esse soro, vão produzir novos produtos, vão produzir composto lático. E todo esse soro vai para a alimentação humana. E é bom dizer, do soro hoje, é utilizado o soro em pó para mais de 150 litros de produto na área de alimentação, na área de cosméticos. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Então, nós precisamos exatamente fazer um aproveitamento desse soro, que vai agregar valor para a indústria, vai agregar valor para o Estado em termos de intercutação, vai movimentar mais a economia e isso representa mais emprego e mais renda. É o que a gente precisa hoje, emprego e renda para atender as necessidades da nossa sociedade. Muito obrigada. Eu sou Ciane Lennon para o Portal AgroLink. Obrigada.